o fim de semana passou né você bebeu até água de maquita aí chega segunda-feira você não acha que tá na hora de se esboçar uma reaçãozinha não bitelo passar a mão numa bicicleta num tênis vai fazer alguma coisa gigante você veio no mundo foi para brilhar não foi para explodir não leitão vamos reage mexe as corpãzinha o seu que é só você continuar desse jeito você não rompe não tá fui segunda-feira oito da noite aí madeirite inspirada naquilo que você postou eu tô aqui ó jogando fora parafarra do final de semana batendo o coração forte valeu a tua tua animação aí você me animou eu tô aqui na esteira colocando para fora detalhe pequeno papai 5k Bora você papai quero ver 5k tá bom